O Podemos, o partido Podemos, realizou ato de filiações, mais detalhes com ele, que antes se desdobrou, como eu já disse, Eliezer Rodrigues, aí nessas caminhadas por essas filiações e acontecimentos políticos na capital. Podemos mobilizado para o pleito deste ano. Nos quadros da agremiação, suplentes de vereador vão buscar a eleição. É um partido que tem condições de fazer dois vereadores e são pessoas, líderes comunitários, ou seja, a Câmara Municipal vai ter dois vereadores do Podemos e que são líderes comunitários, pessoas que veio realmente da comunidade. A sigla não terá candidato majoritário na capital, mas segue uma meta clara para o parlamento. Hoje o Podemos é um dos melhores partidos, primeiro pela credibilidade que tem. Podemos é um partido coeso, um partido forte, um partido grande e que se colocou à disposição dos pequenos, dando oportunidade para um líder comunitário, para um líder sindical, para que ele possa disputar de igual para igual. Então é com esse pensamento, com essa finalidade que o Podemos hoje apresenta uma chapa para a Teresina, no intuito de colocar bons quadros, quadros comunitários, de líderes comunitários que estão no dia a dia na luta e que estão apresentando as suas candidaturas e os seus nomes para ser avaliado pela cidade. E eu não tenho dúvida que nós aqui, sem dúvida alguma, faremos aqui de dois a três vereadores. O grupo planeja um grande evento de filiações para esta sexta-feira. Estamos aqui fazendo os últimos ajustes aqui, estamos discutindo já o lançamento dessa chapa que vai ser amanhã às 18 horas. Expectativa grande? Expectativa grande, né? O grupo hoje está com os nomes aí muito bons, estamos fazendo as contas aqui, no mínimo aqui vamos sair com dois vereadores. É isso aí, os números, é como eu disse, né? Todo partido já tem os seus vereadores, acredita que vão ter dois, três, cinco vereadores eleitos. E a janela, se fecha hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã, à meia-noite. Magela, sobre essa sua observação, cada partido lança uma meta. Eu estou calculando o terceiro pavimento já da Câmara Municipal. São 29. Se todas essas metas forem alcançadas, vão ter aí entre 70 e 80 vereadores eleitos. Acerca do Podemos, o porquê que se tem essa expectativa? Porque lá serão lançados 30 nomes de lideranças já testadas nas urnas, a sua grande maioria. E lideranças que tiraram entre 500, 800, 1.000, 1.500 pessoas, é o caso do Lucas, tem outros que já tiraram 1.100, 1.200. Então, assim, a expectativa é que se mantenha, que se mantenha no mínimo suas votações e, obviamente, que cada um vai buscar para ampliar, dobrar a votação. Então, assim, se todo mundo fizer o dever de casa, se todo mundo buscar ampliar suas votações, eu não tenho dúvida de que a somatória dos 30 candidatos farão votos o suficiente para fazer dois. E o que é melhor? Dois futuros parlamentares que são lideranças comunitárias, são pessoas que estão no dia a dia da população. Então, assim, aí eu pergunto a você de casa, e quem é mais fácil você fazer a escolha? Alguém que está ali pisando na lama, no dia a dia com você, tendo você batendo na porta dele de madrugada quando acontece uma ou outra situação, ou votar em quem simplesmente aparece a cara 4 anos? Então, eis que podemos lhe dar esta alternativa, esta opção de votar em pessoas assim, iguais a você. Pessoas do seu mesmo nível, pessoas que sentem a sua dor, sabem do que você passa no dia a dia.